Amigos do Saura Santos Debate, ó, já mete o like aí, sai comentando o que você achou do jogo e se inscreve no canal, que é importante. Vou dar as notas dos jogadores do Santos, coisa rápida, vai ser rapidinho aqui. João Paulo fez boas e importantes defesas, dou nota 7 pro João Paulo, foi muito bem no clássico, seguro, muito bem no clássico. Uma bolinha só que ele podia ter segurado ela e ter dado contra-ataque pro Santos, ele tentou socar, a bola caiu no pé do Palmeiras, tá? Mas 7 pro João Paulo, Aderlan fez um jogo regular, não ia na frente e ia bem, vou dar nota 5,5 pro Aderlan. Joaquim e Gil, a zaga, vou dar nota 6,5, uma zaga que vem melhorando a cada jogo, tá? Os gols que o Palmeiras fez não foram de falhas do sistema defensivo do Santos, começa por aí, tá? Lateral esquerda foi o Kevison, porque o Felipe Gironta, 10 meses de inatividade, naquele gramado sintético, duro, não ia dar. Kevison fez uma partida regular, sim. Vamos pro meio de campo, o João Schmidt, das três partidas foi a que eu menos gostei dele. 5,5. Pituca, teve intensidade, marcação, saiu pouco pro jogo, vou dar 6 pro Pituca. Rincon, Rincon tá fora de ritmo ainda, fisicamente ainda não é o Rincon que a gente viu jogar. Tem que dar um tempo pro cara também, apareceu no ataque, ele tem liderança, sabe os atalhos, vou dar nota 6 pro Rincon. Casares, cara, o Casares eu vou deixar com 5, porque o Casares não correspondeu, não entendi porque ele ficou 90 minutos em campo. Pedrinho foi muito bem no primeiro tempo, eu gostei do Pedrinho no primeiro tempo, taticamente, ofensivamente o Pedrinho não teve tantas oportunidades, fica com 5. E o William Bigode, 5 também, porque movimentou, tentou, mas não era o que a gente esperava. O Santos precisava de um cara que segurasse mais a bola na frente, quando ela chegasse. E a bola batia no Bigode e saía, tá? Os que entraram, o Juliano, não tem nem nota, porque se machucou. O Otero fez o gol, vou dar nota 6,5 pro Otero, fez o gol. Entrou o Felipe Janta no final, vai ficar sem nota. Deixa eu ver quem mais que o Santos utilizou. O Furti entrou no final, vai ficar sem nota também. O Carilli, vou dar nota 6,5 pro Carilli, eu acho que ele atuou com consciência na armação do Santos. Está na montagem do Santos, tinha o risco de lesão e aconteceu a lesão do Juliano, tá? O que eu espero contra o Água Santa quarta-feira, quarta rodada do Paulistão? Um Santos muito mais intenso no meio de campo pra frente. Porque é essa competição que o Santos tem que disputar, contra equipes de menores expressões. Como é o Água Santa, com todo o respeito, que é o atual vice-campeão paulista. Então, eu espero um time mais intenso e um time atacando mais. Eu espero que Pedrinho e Guilherme comecem juntos como titulares, que o Furti volte, né? Se o Juliano não tiver recuperado, a gente tem que botar o Otero ali pra ajudar. A gente perde na armação. Não dá pra colocar o Rincon, o Schmidt e o Diego Pituca. Você traz um pouquinho mais teu adversário, né? Pro teu campo defensivo. Você atrai um pouquinho mais o adversário. Acho que o Rincon tem que ficar no banco, tá? De repente, até o Nonato ele preferia, mas acho que ele não vai com três volantes. Seria uma boa, né? E o Felipe Jonathan voltando à lateral pra dar mais segurança. Enfim, eu espero aquele Santos das duas primeiras rodadas contra o Água Santa, tá? Contra o Palmeiras, uma derrota aceitável. Essas foram as minhas notas. Se eu esqueci alguém aqui, você deixa a nota aqui embaixo. Tamo junto, um abraço. Valeu, tchau. Tchau.